A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Perdoe, 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 perdoe Assim, vem a ouvir essa outra a terra, two filhos uma pessoa, não éürei uniquely gr soldado. Assim, vem a�uma ataca, quem tem um poder to atacar! Quando se for na mata, quem tem um poder to atacar, quem tem um poder to atacar!